Silêncio nesta noite também, Deus ele quebra a operação satânica sobre a tua casa, sobre a tua vida A Bíblia diz que quatrocentos anos, Deus ficou sem falar com Israel Deus estava voltando na sua maquete espiritual a forma e a maneira que ele iria Conduzir o povo a vitória, nesta noite também não é diferente pra mim e pra você Deus estava sentando eu dizendo, olha, vou pisar naquela casa onde eu recado bem daquela família Eu vou pisar pra cabeça da conta e vou gostar pra cobra que ele está pisando nela Jesus está aqui nesta noite, eu não estamos realizando por operar Eu vou entrar com o pão, eu que cumpri naquela escura Eu vou entrar com o pão e desamar tua causa Não precisa ficar me ocupado, porque é no silêncio que eu estou trabalhando mesmo Porque quando há muito barulho, você não consegue decidir direito Mas é no silêncio que eu vou entrar em você da vitória Estou provendo o demofão mudando a terra E eu não falei com Elias Quando fez bolância, Elias pode ouvir a minha voz Levanta a tua mão nesta noite aí Porque Deus ele vai me atar com você É no silêncio que Deus vai agir Estou sentindo que Deus está com a tranquilidade de Deus na nossa vida Estou sentindo Deus nesse lugar Vamos ouvir também a nossa amada irmã da igreja da pastora